Olha ela lá, olha ela lá na frente. Meus amigos, lembra daquela casa mal assombrada? Vamos lá hoje, tentar gravar, ver o que a gente consegue chegar mais perto do tempo possível, né? Vocês lembram que na última enquete que a gente fez lá no Instagram, quem não segue a gente, segue a gente lá no Instagram, votaram pro Rodrigo subir no segundo andar pra bater uma foto dele, lembra? Eu não lembro disso não. Vamos lá pra ver se a gente encontra o caminho da casa, porque é meio esquisito pra poder chegar lá na casa. Quem viu o primeiro vídeo, quem não viu já se inscreve, curte, comenta, compartilha e vamos lá ver essa casa mal assombrada. Meus amigos, pelo que eu vi, o caminho é mais ou menos esse aqui, ó. Tem uma estradinha aqui também de terra, umas casas aqui meio que abandonadas, uns terrenos baldios aqui. Eu acho que é por aqui. A ruazinha toda de terra e cheia de buraco, ó. O lugar já dá medo já, hein? De noite aqui. Imagina vir aqui de noite, gente. Olha ali. Imagina entrar aqui de noite. Dá medo, não dá? Dá medo? Mas vamos seguir. É, não é aqui não, gente. Ali é a entrada daquela empresa que a gente viu quando a gente passou do lado dela. E tem cachorro, né? Então vamos se adiantar logo. Rápido, rápido. Tem cachorro. Cara, o cachorro tava ali no portão já, mano. Ali é a entrada daquela empresa que a gente passa atrás. Então não é nessa entrada aqui, não. É na próxima. Pô, mas eu também, porque é um lugarzinho aqui meio estranho, né? Apesar que mora gente ali, ó. Tem gente ali. Mas dá medo. Vamos pra outra entrada lá pra gente chegar lá na casa. Olha ela lá. Olha ela lá na frente, ó. Aqui tem uma casinha aqui também com um burrinho ali. Eu acho que é um burrinho, né, gente? Acho que é um burrinho. Mas ela tá ali na frente, ó. Então ainda não é essa a entrada aqui, ó. Tem uma entrada aqui. Deve ter uma outra entrada lá na frente. Vamos pedalar mais. O lance que dá aqui de onde eu tô, já dá pra ver ela. Eu tô com mó medo de ficar olhando pra janela ali e ver alguma coisa. Porque se eu ver alguma coisa, eu já nem vou mais. Olha lá. Ela já tá ali na frente, ó. Não vou nem ficar olhando, vou só pedalar. Pedalando e rezando. Meus amigos, chegamos em frente à casa. Tá dando um arrepio, hein? Olha o que a gente não faz por vocês, gente. Então, assim, já dá o like porque esse vídeo merece muito like de vocês. Porque, cara, é uma mansão abandonada aqui há muito tempo. Num lugar totalmente deserto. A gente tá com muito medo, mas vai gravar. Vou mostrar pra vocês agora o que a gente tá vendo. Olha isso. A gente tá com muito medo, mas vai gravar. A gente tá com muito medo, mas vai gravar. A gente tá com muito medo, mas vai gravar. E aí, meus amigos, chegamos aqui na casa. Minha casa por dentro, toda pichada, toda quebrada. Cuidado, Anny, vê se não tem cobra. Cuidado, tá cheio de caco de vidro. Tá vendo aí? Cuidado aí, pelo amor de Deus, hein? Galera, uma coisa que a gente tá percebendo aqui é que a casa, ela tá oca, né? Tá vazia. Então o vento, ele entra entre um cômodo e outro e ele faz aquele barulho. Sabe de quando tá batendo na janela? Tá dando um redinho. Gente, a gente só não vai entrar muito por questão de segurança. Porque a casa, ela tá toda, tipo, quase sendo demolida, tá entendendo? Não vai dar pra gente chegar lá no segundo andar, não. Vamos mostrar mais ou menos aqui por dentro como é que ela é. Os pombos voando lá em cima. Faz um barulho que dá mó medo. Tem umas coisas. Aqui, uma escadaria aqui, né? Tem uma escadaria lá pra cima. Mas eu confesso que eu não vou subir, não. Essa escada desmorona aí comigo aí. Os outros não veem nem aqui me salvar. Ali, ó. Uma lareira. Um armário, sei lá. Parece que aqui pegou fogo, ó. Telhado, ó. Tá tudo preto, ó. O burrinho tá gemendo pra caramba lá fora. Tem um burro lá que só porque a gente passou, ele começou. Ainda tinha a parte toda de cima, né? Aqui é a frente da casa. Aqui é onde, no meio do vídeo, vocês viram a gente naquele varandão, que a gente falou que tinha umas colunas no chão, né? É. Aqui atrás da casa também, ó. Aqui tem... Não sei o que que era. Não sei se isso daqui devia ser tipo um salão de jogos, alguma coisa do tipo. Mas era uma área externa aqui da casa. Aqui é uma área externa da casa. Muito material aqui. Parece que os jovens vêm pra cá também pra poder pichar e tal. Grafitar também. Grafitar também. Grafitar também. Grafitar também, né? Não, não é o que? Vai ser também sete mesmo. É. Tomara que a gente não encontre nada que a gente não queira encontrar aqui, né? Vamos ver aqui dentro. O que que é isso, mano? Cheio de capim. Não sei se os caras... Os caras devem guardar cavalo aqui, sabe? Tá cheio de capim ali no chão ali, tipo comida pro caminho. É, deve botar os cavalos ali, de noite. Ih, duvido que não. Mas quem jovem vem pra cá pra passar o dia... É. Voltar lá pra dentro? Então, quem voltar lá pra dentro tá doida? Já chega, eu vou subir mais do que isso não. Galera, coloca aqui nos comentários se o Rodrigo deve subir. Lá no segundo andar eu vou bater uma foto dele ali, ó. Coloca aí que eles fazem vídeo 2. Né? Gente, eu só subo lá no segundo andar e dou tchauzinho de lá daquela janela lá, ó. Se esse vídeo aqui bater mais de 100 mil visualizações... Aí tu sobe. Aí eu subo. Subo, apareço lá naquela janelinha lá, ó. Mas tem que bater 100 mil. Isso é muito pro nosso canal. Nosso canal é pequenininho. Vocês viram que essa casa aqui, ela é muito grande. Tem dois andares. Tem muitos ambientes aqui, então dá pra explorar bastante. Então, vota aí, gente. Comenta aí pro Rodrigo ir lá no segundo andar pra gente poder filmar o segundo andar e mostrar pra vocês. Vocês gostam de ver o mal dos outros, né? Não é mal. É porque é conteúdo a galera gosta de ver. A gente tá aqui, a gente tá rindo porque isso aqui tá meio congelado. Sofrendo, minha boca tá até tremendo. Mas a gente tá com muito medo. Por quê? A casa tá fazendo uns barulhos estranhos, como eu já falei. E tem muito piso solto. Então, do nada, o vento bate no piso, faz um estalo de um lado assim, cara. Dá medo mesmo. E dá dando nervosinho. É. Mas vamos voltar aqui pra gente poder explorar mais essa casa aí se bater os 100 mil. Meu nome é Rodrigo Morales. Eu sou a Ana. E... Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto